Se você tem uma prioridade de resolver, você arruma tempo. O que eu preciso falar é o seguinte, vocês, na verdade, quem está tendo problema comportamental com o cão, vem perdendo muito tempo tentando jogar os problemas para outras pessoas, ou então tentando jogar o problema dentro do cachorro. Então, ai, o meu cachorro é assim mesmo, ai, isso é um problema do vizinho de cima, isso é um problema porque não sei o que, isso é um problema porque não sei o que lá. Então, tira isso, tira isso, para de se jogar para baixo, de jogar o cachorro para baixo e mostra para ele que você sim tem vontade de fazer esse processo educacional nele. E o tempo que você vai perder com ele é o tempo de convívio. Quando você está convivendo com o seu cão, você vai perder esse tempo. O que eu vejo é muita gente, ah, eu não tenho tempo. Mas, cara, quando você chega na sua casa, você perde 15 minutos limpando todas as, entre aspas, todas as cagadas que o seu cachorro fez. Você não tem 15 minutos. Se você tivesse feito, passado pelo processo educacional, nesses 15 minutos aí que você está limpando o que você fez, o que o seu cachorro fez, na verdade, o que o seu cachorro fez, porque você não ensinou o que ele tinha que fazer, ou que você não deu uma atividade para ele, ou que você não mostrou o que deveria ser feito, esses 15 minutos que você está perdendo, você podia utilizar ele na educação do seu animal. Não, aí você está lá 15 minutos recolhendo a cortina que ele derrubou, recolhendo o imóvel que ele roeu, limpando, não sei o que, e xingando o cachorro. Ah, você não precisa, não, 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 não sei o que lá. Cara, usa esse tempo, esse tempo que você está perdendo, para dar educação ao seu corpo.